A linda paisagem que vejo naquele horizonte Onde a natureza a todo instante Com sua beleza vem nos encantar Com dois corações que se formam desenhados na areia Na beira da praia quando é maré cheia Fazendo um convite a quem quiser chegar Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passei tão inesquecível, quero ir outra vez Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passei tão inesquecível, quero ir outra vez Por que tu tá respirando? Mergulho naqueles barrachos Que coisa mais linda Peixes coloridos, água mistalina Corais que a gente tem que preservar Na noite tranquila e serena Só o barulho das ondas E aquele assobinho Do cantar do vento A gente só pensa em querer relaxar Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passei tão inesquecível, quero ir outra vez Pra Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passei tão inesquecível, quero ir outra vez Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passei tão inesquecível, quero ir outra vez Maracajá, uh, eu vou Maracajá, uh, eu vou Maracajá, uh, eu vou Maracajá, uh, eu sei Passei tão inesquecível, quero ir outra vez Maracajá, uh, eu vou Maracajá, uh, eu vou Obrigado por assistir.